Música Na data de hoje, um anjo foi enviado para mim. Deus a escolheu pessoalmente. Para que viesse à terra e se tornasse uma mulher maravilhosa. Um ser humano bom, uma mulher guerreira e uma mãe extraordinária. Foi neste dia que sua história começou. E agora ela está ganhando um novo capítulo. Pois é seu aniversário, o momento de traçar um novo caminho. Minha amada mãe, quero lhe desejar o melhor dos aniversários. E não apenas hoje, mas que em todos os dias, sua vida seja marcada por alegrias, sorrisos e vitórias. Você merece isso e muito mais, por ser a melhor mãe do mundo. Imensa é a minha gratidão por tudo que fez e por tudo que faz. Nossa família não seria a mesma sem a sua presença e cuidado. Você é uma joia rara para mim, meu bem mais precioso. Tenho muito orgulho da pessoa que você é e me inspiro em você para ser cada vez melhor. Muito já aprendi com você, mas sei que muito ainda tens para me ensinar. Estarei sempre por perto e peço a Deus para que você viva muitos e muitos anos, para que possamos continuar caminhando lado a lado, inseparáveis e inabaláveis. Aproveite muito o seu dia e esta nova fase de sua vida. Ame as pessoas ao seu redor e se permita ser amada. Tantos nutrem carinho e admiração por você e estão te mandando bons pensamentos e energias hoje. Receba de braços abertos as dádivas que lhe forem enviadas. E não se esqueça de manter seu coração sempre aberto para os bons sentimentos. Que a graça dos anjos recaia sobre você e que seu brilho seja mais reluzente a cada dia que passa. E sempre irei te amar.